Salve, salve galera, vamos pra mais um vídeo do canal, então vou trazer um vídeo aqui jogando nesse mapa aqui que é a DA1 Galera, eu tô gravando com o Cossé, infelizmente meu fone quebrou E eu quero pedir a opinião de vocês, como é que tá, como é que tá o áudio Então o áudio que tá ruim, não sei se vai ficar ruim o áudio galera, mas eu quero a opinião de vocês, ver se tá de boa, dá pra escutar, tal Se tipo, dá pra entender a voz, não tá ruído, essa é a minha, minha única preocupação Porque o outro quebrou e ficar colocando ele na mesa pra gravar fica ruim Já era o fone, eu montei que comprar outro Você quebrou? Você vai gravar agora com seu celular, você grava com seu celular mesmo? Não, você quebrou mesmo, Ellen Ô Ellen, quietinha aí, Ellen, por favor Mano, ela tá me atrapalhando, velho Então galera, é... eu vou começar aqui Outra coisa, eu acho que eu vou fazer nessa gameplay, galera, pra ficar muito extensa Eu vou tá cortando algumas partes, tá ligado? Nossa, velho, sempre começo me fodendo, mano, impressionante, velho Já me fudi aqui Eu vou tá cortando algumas partes, tá ligado, galera? Pra, tipo, não ficar aquela gameplay onde eu morro, às vezes, aí demora muito, a galera enrola, tal Porque, vocês sabem, né, mano, tem hora que eu morro, assim, mano, a galera demora, tipo, 10 horas, ficando de camper Então acho que na hora da edição eu vou tá cortando algumas partes, assim, pra não ficar uma gameplay chata, tá ligado? Chata em termos, né, que às vezes a galera gosta de aparecer, mas, mano Quando você estiver jogando no meu time, galera, pô, vamos jogar agressivo Igual esse round aqui, ó O cara já plantou, tal, já tá rolando uma ação, entendeu? Não tá, tipo, esperando acabar o tempo, tá ligado? Pô, tem gameplay que eu vou gravar e a galera fica lá, tipo, uma hora na base, tá ligado? A gameplay vai lá e, tipo, perde totalmente o Nexo, velho, entendeu? Então, essa parada aí que eu acho que eu vou fazer Bora lá Mano, acabei de tomar um balão aqui no meio Vou marcar aqui no meio aqui, ó O cara não veio de novo, né, fazer uma granadinha lá Essa granada aqui, galera, cai lá na varanda, ó Você chega aqui, cai, ó Vai lá na varanda, parece que eu mato alguém Vou ensinar vocês também, né Olha lá, o cara lá, viram? Chega aqui Tem mob Bora, clã, vai, clã, bora, clã Mas tem casa mata aí, tá posto Eu tô aí, mas esse cara, velho Deu ruim, clã Deu ruim Vai ficar ao vivo, pelo jeito Opa Boa, boa Moleque matou ali, ó Moleque matou também, vamos lá, hein Eu confio, eu confio Tá eu e o Z... Nossa, eu tô de... Tá eu e o Z-Flux aí, ó Tá matando geral o Z-Flux aí, ó Tô na área, Flux Ganhei o X1 agora, hein X1, X1 com o... Usei penetrado Deve ter que aumentar o order Acho que tá muito baixo, velho Metal order aqui, ó Opa! Que balita! Cê é louco, tio Cê é louco, cara O cara falou assim Cê é louco, cachorreiro Ai, cara Galera, outra parada Que eu vou relembrar vocês No final do vídeo É que teve um vídeo meu Que eu postei no YouTube Que ele bugou E ele não foi pra ninguém, cara Só foi pra galera do Face, mano Tá aí no meu canal Eu vou deixar o link pra vocês Desse vídeo aí na descrição E eu quero que todo mundo acesse lá Depois que assistir esse vídeo Pra dar um pra mim Deixar um like lá Que bugou, cara Tipo, eu pego os 10k de visualização O vídeo ficou com 2k, cara Porque bugou, mano Tipo, o YouTube não enviou pra ninguém, velho Tá ligado? Então eu vou deixar pra vocês aí No final do vídeo eu vou relembrar Agora vamos voltar aqui pra gameplay Opa! Ei, mano Caralho, meu time agora tá agressivo, velho Meu time agora criou confiança Tava todo mundo... Espera aqui, ó Boa! É, agora fodeu Agora meu time tá... Meu time dos fullcast, fodeu Meu time tá só o fullcast, mano Diante de porra toda aqui Mano, esse cara vai vir varanda, eu acho, hein Varanda, eu acho Tem meio aqui, tem meio aqui, ó Ah, matou Esse último aqui vai vir onde, será? Varanda, varanda aqui, mano Ou não, né? Tá lá pra... Ah, chorando os caras lá, vai Tá lá pra... Boa, clã, isso aí, velho Meu time tá... Meu time tá... Tá brabo O coronel, o cara tá de 120 Porra, todos os caras estão chorando aí Vamos lá Vamos lá Dá um preparezinho aqui é bom, galera, ó Pera lá, ó Fafei na granada Não consegui matar Eu vou atrás, eu vou atrás, hein Vou atrás do PCMF aqui, ó Aí, alinharam os dois Oi? Opa, safado Outro safado aqui, ó Ele também, outro safado Ih, caralho, tô metido não Meu Deus, cara Plantar bom, plantar bom Objetivo, mano Objetivo, galera Você joga, você tem que ter objetivo O cara vai plantar já Então já precisa O cara tá querendo que cai Porque ele tá de 120 A porra toda essa lara Eu tenho que plantar Boa time Cara, meu time é muito bom, galera Com todo respeito Vai se fuder, Neto Como assim, velho O cara tá me xingando Falando com todo respeito Com todo respeito Como assim, velho Com todo respeito 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 Como assim, velho É bom sempre dar um preparezinho aqui Você vem aqui, ó Faz uma granada Marota ali também Só pra ver se cara tá amassado Olha lá Os caras lá Olha lá Olha lá Faz uma bomba aqui Que ela cai batida lá na lixeira, ó Faz uma bomba aqui Aí o cara vai ter que recuar E você avança, ó Aí o cara vai ter que recuar Nossa, bem realmente, velho Nossa, bem realmente, velho Nossa, bem realmente, velho Só pelo realmente, velho Obrigado, realmente É a granada Ufa, só pela granada Aí você faz uma Faz um pouquinho aqui, ó É a granada 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 Não é o melhor time do Fofan aqui, velho. Na moral, a gente tá... Olha lá, olha ali que os caras tem... Os outros caras tem mais patentes e tudo, mas meu time tá mandando bem, estamos com menos um ainda. Vamos ver se a gente vai ganhar. Vitor, calma, Vitor. Relaxa, Vitor. Tem que aguentar, Vitor. Vai entregar o bagaço. Ah, Vitor. Ih, agora, hein? Traço do Dugplay, leva. Leva, leva uma sapatada na cara dele. Waro, Waro de balas. Tá gravando, Neto? Sozinha, ouça, tá? Ficou puto, ficou puto o Dugplay. É, galerinha, tô postando dois vídeos por dia e saiu o vlog também no canal. Perguntas e respostas. Tô no normal sempre pra vocês aí, velho. Só não trago outras armas às vezes, por causa que, mano, acho que é meio de necessário, né, velho? Deixa eu jogar com umas armas meio zoadão, às vezes eu trago, mas... Ah, mano, um de life, cara. O cara errou a bomba e me matou, quase que ele mata, velho. Ah, mano, o cara morreu a bomba. Olha, ele quer morrer. Porra, o cara errou a bomba e me matou, cara. Bora, 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 time, bora, time, entra, porra. Ah, time, eu tô roubado, entra. A bomba foi plantada. A bomba foi plantada. Ok, vamos. A bomba foi plantada. 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 Meu time é muito bom. O melhor time do fofão. A balada. Não precisa nem jogar. Só tem uns barradões. Meu time está matando todo mundo. Olha, está 6 a 1. 6 a 1. Ok, vamos. Vamos lá, galera. O que é que o cara chega aqui? O baladão aqui, ó. Vai dar a granadinha. Já vem pra cá aqui, ó. E a rofei da granada lá, vocês escutaram, né? A parada é que tipo, a galera falou, né? Traz fofã também. Eu vou trazer mais fofã, mas não vou trazer só DM, não. Porque DM eu tenho... Eu tenho mais DM, né, velho? O cara que ajuda ali, ó. Aê rapaz, volta aqui, volta. Volta aqui, meu irmão. Medo da fumaça mesmo. Tá meio lagadinho. Opa. Cadê os cara? Olha lá, olha lá. Bora, bota a cara. Bota a cara, meu irmão. Fazer uma granada ali na casa mata, tem cara ali. Olha o cara ali, ó. Um de life, um de life. Não vai correr não, amigão. Bota a cara. Não vai correr não, vai ter casa mata aqui, ó. Se suicidou, me viu, se suicidou. Ficou com medo, galera. Se matou, se matou de medo. Beleza. Caralho, que gameplay maroto, filho. Meu time é muito bom. Deixa eu mandar um salve pra rapaziada que tá aqui na sala agora. Galera, quero lembrar vocês. Acessem esse vídeo aí que eu deixei aqui embaixo que bugou. O link é na descrição. Dê sua força lá, dê sua força lá. Entre lá, dê um like também que bugou. O YouTube não enviou pra ninguém capaz de você não ter visto. Passa um canal dela que ela tá tendo gameplays também. Tava para o Dogplay, o McFace, o Lorde Baloso, Araguari, Salles, Vitor, Diego, Diogo, Silva, Holly Rod, Hancock, Shotgill, Penetras, Scoff, Tio Orochi, Darkfodas e Warhol. Então é isso galera. Acesse o link aí na descrição do vídeo pra dar essa força pra mim que é o... O título do vídeo é o vez gay pra caralho e tal. Bugou. Então acessa lá, deixa um like pra ajudar o YouTube leproso. É isso. Um beijo no coração de você. Até o próximo vídeo e fui. Tchau, tchau.